A Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai plantar cerca de 3 mil mudas de árvores para repor a vegetação arrancada pelo temporal que atingiu a capital gaúcha no final de janeiro. As mudas serão distribuídas em diferentes espaços públicos, a partir do que orienta o Plano Diretor de Arborização Urbana. Na terra, uma muda de Tipuana. Na Avenida José Bonifácio, em frente à retenção, foram plantadas 19 novas árvores como essa. A intenção é replantar para preservar e manter as áreas verdes da cidade. Parques e praças também vão receber mudas. Nós fizemos já um ensaio ali na Praça Estado de Israel, onde foi muito afetada a vegetação, onde se plantou também junto com a comunidade, com as ONGs presentes, para que a praça retome aquela condição de arborização adequada para um bom convívio. O temporal que atingiu Porto Alegre no final de janeiro danificou cerca de 3 mil árvores, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente. Muitos galhos se soltaram e copas foram destruídas. Somente no Parque Marinha do Brasil, cerca de mil árvores foram arrancadas. Leva tempo, porque a nossa equipe tem que cuidar da cidade no seu dia a dia. O trabalho continua acontecendo. Nós vamos fazer um esforço para que em 60 dias a gente possa recompor todos os locais que acabaram tendo perdas, especialmente no dia 29 de janeiro. As 3 mil mudas serão plantadas em até 3 meses. São 17 espécies nativas diferentes, entre elas, cedro, cerejeiras, tipuanas e jacarandás. As 3 mil mudas serão plantadas em até 3 meses.